Fala aí, Tropa Elite 1000, aqui é Danilo Cacavo. Nesse vídeo eu vou te responder uma pergunta que me fazem muito, que é como que a gente fez para se tornar paraquedista do exército norte-americano. Para que você entenda como isso é possível, saiba que existe uma tradição entre tropas paraquedistas do mundo todo, que é essa troca de brevê. E essa troca de brevê acontece todas as vezes que você faz um exercício de salto envolvendo outro país, outra aeronave, quando militares de outros países saltam com você na aeronave, então normalmente existe essa troca de brevês. Mas especificamente nós que fomos para a Operação Culminating, talvez você até tenha acompanhado alguma coisa dela aí, a gente foi para os Estados Unidos, fizemos a adaptação ao paraquedas T-11, que é o paraquedas utilizado pelo exército americano, e também a adaptação à aeronave norte-americana com seus comandos, que inclusive é bem parecido com o que é feito aqui no Brasil. E após a gente ter realizado esse salto, a gente estava, portanto, pronto e apto a todas as vezes que fosse necessário utilizar o equipamento americano e saltar de uma aeronave a americana. E aí, portanto, a gente recebe a possibilidade de usar o nosso brevê, o brevê norte-americano lá na nossa farda. E isso acontece todas as vezes que você for fazer um exercício de salto com outros países. Se você for lá, fizer a adaptação da aeronave, a adaptação ao paraquedas deles, ou realizar atividades de salto junto com aqueles militares, você tem a possibilidade de trocar esses brevês. E aí, quem sabe, você sendo militar, construindo a sua carreira, você pode eventualmente colecionar os seus brevês de paraquedista de outros países com os quais você vai trabalhar. Então, fica aí essa curiosidade, essa pergunta que muitos fazem e já coloca aí na sua cabeça, já coloca aí como uma intenção futura você ter também o seu brevê de outros países, o seu brevê norte-americano lá na sua farda. Tá bom? Fica na missão e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.